Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, vinteuzinhos, quatro, cinco, seis, vinteuzinhos Sete, oito, nove, vinteuzinhos, dez Um pequeno bote vinha navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E um pequeno bote dos índiozinhos quase quase virou Um, dois, três, vinteuzinhos, quatro, cinco, seis, vinteuzinhos Sete, oito, nove, vinteuzinhos, dez Um pequeno bote vinha navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E um pequeno bote dos índiozinhos quase quase virou Quase quase virou Quase quase virou